E aí, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês, vou dar um resumão de tudo que aconteceu na terceira semana de confinamento do Big Brother Brasil 2022. Então chega de enrolação. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, já deixa o seu like pra não esquecer e bora pro vídeo de hoje. Na segunda-feira, que teve jogo da discórdia, depois da formação do Paredão de domingo passado. Teve jogo da discórdia na segunda-feira, Rodrigo ainda estava na casa e teve discussão entre Rodrigo e Arthur Vugo Pãozinho. Ele brigou com o Rodrigo lá no jogo da discórdia, um monte de gente, uma falando coisa na cara do outro. Eslovênia jogando na cara da Natália, um monte de coisa. Mas na hora de falar de outras pessoas que tinham que falar lá no jogo, pipocou. Que era basicamente uma dinâmica onde eles tinham que denominar, né, alguns adjetivos pros seus coleguinhas e tinham que ser no mínimo três pessoas. E aí eles falaram, falaram, falaram e falaram mais ainda. Tanto que teve um momento muito constrangedor no jogo da discórdia da semana passada. Que foi quando o Abravanel começou a falar que pra ele aquilo ali era um jogo de relações e tal. Aí o Tadeu falou, mas primordialmente isso é um jogo. É um jogo. Aí ele, oi, oi Tadeu, não entendi. Aí ele falou, não, é um jogo. Aí depois ele respondeu ele mal lá e falou assim, mas eu vou continuar mantendo a minha opinião, o meu pensamento. Achei muito desnecessária a forma que as pessoas trataram o Tadeu no jogo. Achei muito feio mesmo. Tanto o Vini que deu um papelão lá na hora de responder ele. Eu achei muito feio. E também o DG que respondeu ele super mal. Já tava todo, assim, fechado, pronto pra responder, pra dar resposta. Achei muito feio. Acho que o Tadeu merece sim um aumento de salário. Porque, nossa, caralho, o cara tá sofrendo na mão desse povo aí que eles colocaram e enfiaram dentro desse programa. O Tadeu era formado entre Natália, a Jesse e o Rodrigo. Nessa daí, o Rodrigo levou a pior e foi eliminado do programa. Estava torcendo pra quem? Pro Rodrigo ficar. Não porque gosta do Rodrigo, porque acha o Rodrigo um incrível jogador. Mas acha que ele faria diferença ali. Tanto que depois que ele saiu, as pessoas ficaram achando, assim, que não. Abravalândia, o mundo perfeito e colorido, cheio de amor e arco-íris e algodão doce. É o certo. Na quarta-feira, a gente teve a festa do líder Abravanel. Que foi com o tema de quê, gente? Foi a festa da Abravalândia. Tade e P.A. ficaram lá naquele romancezinho adolescente, teenager mesmo. Eles estavam lá, um flertando com o outro. Mas no final da conta, P.A. não fez nada, né? A mina tá se jogando em cima dele e ele tá lá com pouca atitude. E teve também, gente, um momento muito engraçado. Que foi quando a Maria solicitou que eu usar o corpinho do Eliezer. Aí ela chegou na festa, falou que queria ficar com ele. Falou, meu amigo, eu já te falei várias vezes que é pra gente ir lá pro Edredon. Inaugurar o Edredon da casa. Ela é uma mulher de atitude. Foi lá, chamou o cara pra inaugurar o Edredon. Ficou lerdando. Deu seis horas da manhã. O povo fez um montinho em cima deles. Ai, é agora que vocês vão? É agora que vocês vão? Gente, é muito que tá sério. Esse povo é muito que tá sério. Aí no final das contas aconteceu. Rolou o Edredon lá. Uma coisa interessante que aconteceu na festa foi DG. Que chegou na Jess, que estava alterada. Assim, estava visivelmente alterada. Estava bêbada já. E ela já falou que ela é boca grande. Que ela fala. Se ela estiver bêbada, ela fala mesmo. E o DG chegou pra ela perguntando sobre a intenção de voto. Quem tinha intenção de voto nele. E aí a boca aberta que ela fez. Ela jogou o jogo das amigas dela. Jogou as amigas dela no fogo. E contou pro cara. Contou pro cara que ele era uma opção de voto pra Alina. Depois ela foi pro quarto chorar. Chorou, chorou, chorou. Pediu desculpa. Falou que ela não conseguia mentir. A Nayara questionou. Falou, olha, então se desse jeito a gente não vai conseguir contar mais nada pra você. Então eu acho que o grupo das comadres, gente, é só ladeira abaixo. Porque ela expôs a Alina duas vezes. Tanto na hora que ela entrou no quarto questionando. E assim, pra uma pessoa que é o DG que falou que não jogava. Que ele não queria fazer esse tipo de jogo sujo. Esse jogo que ele considerava de mau caráter. Que ele jogou na cara na segunda-feira do Rodrigo. Que ele fazia um jogo mau caráter. Ele falou isso. E depois ele foi lá conversar com uma menina bêbada. Tentou tentar tirar a informação dela. Mas ele falava tipo de uma forma assim. Olha, eu queria saber. Mas eu não quero te pressionar. Mas eu tô querendo saber. Mas eu não vou... Se você não quiser falar... Isso repercutiu. Ela chorou muito. Foi dormir. A Alina falou que depois conversaria com ela. E depois conversaria com o DG. Tanto que depois ela tem uma conversa com o DG. E fala com ele. Que... Ela não tem obrigação de falar a intenção de voto pra ninguém. Nem de abrir o jogo dela pra ninguém. E aí ela deu uma... Deu uma nele. E falou assim. Ah, eu acho no mínimo curioso você questionar uma menina assim. Alterada alcoolicamente. Sobre questões de voto. Se você prega paz, amor, harmonia. Não vamos jogar porque é jogo sujo. Porque é falta de caráter. Mas na primeira vez que ele precisou ali pra fazer uma estratégia. Pra ver quem ia botar nele. Ele foi lá na menina, né? A gente chama disso de hipocrisia. Na quinta-feira o pessoal fez o teste de Covid. E todo mundo deu negativo pro teste. Graças a Deus. E aí quinta-feira é dia de quê? Dia de prova do líder. A prova do líder foi a prova da Americanas. Onde eles tinham um telão enorme, gigantesco. E aí no telão eles tinham que marcar ali os produtos. E decorar a última ordem que o seu produto tava. Juntamente com o número que respectivo que o número tava posicionado. Na última rodada, na final, ficou a Jade, a Natália e o Vini. A Natália saiu, perdeu, errou lá. E depois ficou o Vini e a Jade. Eles pegaram um jeito. Gente, o programa já tava andando quase uma hora da manhã. Não acabava nunca. Eles iam acertando, acertando. Quando errou, errou os dois juntos. E aí demorou um século pra terminar. Mas terminou. O Vini errou. E a Jade se consagrou como líder da semana. Depois, o Tadeu chamou todo mundo pro gramado. Coroou a Jade como líder da semana. E falou que ela tinha algumas obrigações. Ela formou o VIP. No VIP dela entrou. Ela falou que ia priorizar no VIP dela as pessoas que ainda não tinham ido pro VIP. Então ela colocou a Bárbara. A Laís. Ela colocou o Vini. Que ficou até o final da prova com ela. E o Eliezer. Tadeu falou com a Jade que ela ia ter que escolher quatro pessoas pra ter uma consequência. A Natália. A Nayara. O Lucas. Desce. Foram os quatro que foram escolhidos. Lembrando que ela ia escolher as amigas dela. Porque ela achava que ia ser uma coisa boa. E aí a Bruna fez assim ó. Escolhe não amor. Que isso aí deve ser roubada. E basicamente tinham coisas boas e coisas ruins. Eles tinham que tirar ali um papelzinho lá. Pra descobrir o que que ele tinha. Tipo um pergaminho. A pessoa escolhia qual que ele queria. Tirava e descobria qual que era a consequência. A Nayara. Ela foi direto pro paredão. A Natália. Ela foi imunizada. Então não poderia ser votada essa semana. O Lucas. Ele foi diretamente pro VIP. Então além daquelas pessoas que eu havia falado antes. O Lucas também foi pro VIP. E. E a Jessi. Ela foi diretamente pra Xepa. Então não mudou muita coisa pra Jessi. Pra ver o Boninho soltou. Já tava desesperado né gente. Porque essa. Esse elenco tá complicado. Eles são assim. Eles são o terror do entretenimento. O terror do entretenimento de boa qualidade. Então assim. O Boninho soltou. Na sexta-feira. Que teria casa de vidro. Mas não ia ser uma casa de vidro. Como a gente conhece. Das outras edições. Ele disse que ia ser uma casa de vidro. Onde teriam duas pessoas. Estavam confinadas na academia. E o povo vai votar. Essa semana. Acho que a partir da sexta-feira. Eu acho. Eles já vão começar a votar. Pra ver se coloca esse pessoal dentro da casa. Ou se eles não entram. Tem treta também gente. Mas teve treta do trio a Blavalândia. Achei. Achei. Achei peculiar né gente. Foi aquele povo prego amor. E tudo mais. O que que aconteceu? Tava DG. E o Pedro Scooby. Tavam zoando o Arthur. E eles começaram a zoar o Arthur. E não parava de zoar. E zoava. E zoava. E zoava. E zoava. O Arthur não estava confortável com a situação. Então ele falou. Gente já chega. Cansei. Parou. Tá bom. Já deu. Já tinha expressado que ele não tava gostando da brincadeira pra parar. E os meninos eles começam. Eles não param. Vai até a pessoa explodir mesmo. O Abravanel. Ele viu que o Arthur tava lá. Naquela situação desagradável. Falou com os meninos. Gente. Vocês já tão fazendo essa brincadeira. Já chega. Ele não tá confortável. Ele não. Não tá gostando. E aí ele falou. Usou a palavra bullying. Falou assim. Ah. Vocês tão fazendo bullying com o cara. Ele já falou que não quer que vocês fiquem brincando mais. E vocês continuam brincando com ele dessa forma. Aí os caras não gostou. O DG e o Pedro não gostaram da forma que ele falou. Falou. Usou a palavra muito forte. Que eles não faziam isso. Aí o Abravanel chorou. Pediu desculpa pela palavra que ele tinha usado. E acabou tudo em pizza. Tá gente. Basicamente foi isso. Teve a festa à noite. Não teve nada de tão interessante. A única coisa mais interessante foi a quebra de um equipamento de 300 mil reais. Avaliado em cerca de 300 mil reais. O que aconteceu? Eslovênia estava muito louca na festa. E aí ela foi e trombou numa câmera caríssima. Câmera cinematográfica. Que custa mais ou menos uns 300 mil reais. Convertendo aqui pro nosso real. Entendeu? Ela estragou uma câmera cara dessa. E aí eles entraram de manhã. Mandaram todo mundo ir pra sala. E gente. Eles deram uma comida na bumbum deles. Mas deram uma comida muito boa. Quem ali falou. Falou pistola. E com razão. Falou. Olha. Vocês estão achando o que? Que quando a gente falar. Que é dar os avisos. Vocês tem que cumprir os avisos. Falou que a dona Eslovênia tinha quebrado o equipamento. Que não era pra ficar encostando nos equipamentos. Que podia estragar. Gente. E realmente estragou uma câmera de 300 mil reais. Meu Deus do céu. E aí eles foram e deram a punição de 200 estalecas a menos pra Eslovênia. E 100 estalecas pra cada participante a menos no programa. Tanto que depois de Eslovênia nem recebeu um voto no Paredão. Ela recebeu um voto. O pessoal perdeu 2 mil estalecas no total. Juntando todo mundo. E ninguém indicou ela. Não votou nela. Gente. O povo passa pano mesmo. O povo passa um pano. Meu Deus. Esse. Esse. Esse elenco é uma chacota né cara. A mulher perde o dinheiro de todo mundo. E ninguém vota nela. Aí depois eles falam. Ai eu voto por falta de afinidade. Gente. Me poupe nela. A prova do anjo era uma dinâmica. A Bárbara usou bastante estratégia. E ela venceu a prova do anjo. A gente tava torcendo muito. Pra que Nanacita ganhasse a prova do anjo. Mas ela é ruim nas provas né. Nessas provas de coisas. Só se fosse de sorte mesmo pra ela ganhar. Mas... Ela não ganhou. A gente queria que ela tivesse ganhado. Pra ela colocar a Jade no monstro. Nela fala. 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 Não sei se ela ia fazer. Mas ia ser interessante. Além disso. A Bárbara tinha que escolher. Quem iria ficar no monstro. Ela escolheu o DG. O Arthur. E o Pedro Scooby. Eles ficaram com o monstro. Que era um monstro de mola. Um monstro difícil. Que eles tinham que ficar grudado no outro. Então eu falei. Agora que esse povo vai surtar. Vai xingar. Vai revoltar. Mas o que você acha? Que ficar revoltado? Cara nada gente. E o Pedro falou. Que queria extrair coisas boas. Da experiência do monstro. Que ele não tinha controle. Aí o Arthur disse. Falou. Que era um jogo. E que ele não gostava. De nem de ir pro monstro. E nem de ir pra xeba. Criar. O Arthur. Você é a nossa esperança. Pra esse negócio render alguma coisa. Domingo a gente já passa. Pra formação de paredão. Na formação de paredão. A gente inicia. Com os votos abertos. E depois teve os votos. Fechados. Lá no confessionário. Vamos recapitular a dinâmica primeiro. Então não podia votar na Bárbara. Na Laís. Na Natália. E nem na Nayara. No resto todo mundo podia votar. E aí a gente começa com o discurso da líder. Jade falou. Que era uma oportunidade. De se posicionar no jogo. Que ela não queria ir. Pelo que era mais conveniente pra ela. Que era falar de afinidade. Ai eu vou votar com fulano. Porque eu não tenho afinidade. Que é o papinho que eles sempre jogam ali né. Ela falou que era uma oportunidade. De ela se posicionar no jogo. Ver a resposta do público. E se situar ali. Ela falou que ia votar no Arthur. Por três motivos diferentes. Disse que as atitudes dele não estavam legais. Dentro da casa. Nem as atitudes dele. Nem com ela. Nem com outras pessoas. Falou que ele tinha mudado. Queria uma resposta do público. E depois da Jade. A gente já começa. Ela foi sorteou a carinha de cada um. Por ver. Começou pelo Abravanel. Que foi o primeiro sorteado. Minha filha. Ele tomou um susto. Ele ficou. Ai meu Deus. Eu vou ter que me posicionar. Meu Deus. Aí ele votou no Lucas. Falou que é por falta de afinidade. Foi no Lucas. E por falta de aproximação. Mas ele passou o domingo. Falando que. Ele tinha. A Maria tinha mudado com ele. Que eles tinham se afastado. Mas foi no mais confortável. E votou no Lucas. Tá. Depois saiu o DG. O DG gente. Ele falou assim. Que tava muito difícil. Volta essa semana. Que ele não tinha quem votar. E ele falou que ia jogar o voto dele fora. Jogou no. Jogou no Vini. E falou assim. Ai eu acho que eu vou votar nessa pessoa. Porque essa pessoa não vai receber o voto de ninguém. É uma piada né. O cara joga o voto dele fora. No menino. Esses caras. Eles não tem. Culhão né. Impressionante. Eles não tem culhão. Porque o DG essa semana. A Linn questionou ele. Um monte de coisa. Que ele na festa lá. Que ele tava conversando com a Jessie. Perguntando de intenção de voto. E aí ela questionou ele todo. Por que ele não votou nela. Ele votou no que era mais fácil. Votou no Vini. Falou que ninguém ia votar nele. Que não tinha nada contra ele. E votou no Vini. Tá. Depois disso foi o Eliezer. O Eliezer foi sorteado. Lá na frente de todo mundo. Ele enrolou. Mas ele enrolou de uma vergonha alheia. Ele não falava de jeito nenhum. Enrolou. 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 Depois ele falou que era por afinidade mesmo. Falou que ia desperdiçar o voto dele. Ele iria na Jessie. Por afinidade. Mas. Ele não queria votar na Jessie. Porque a Jessie já tinha saído de um paredão na outra semana. Então ele foi e votou no Scooby. Ele falou que ele ia desperdiçar o voto nele no Scooby. Aí o Tadeu olhou para a cadeira e falou assim. Mas você vai jogar seu foto fora mesmo? Isso é muito perigoso. Falou desse jeito com ele. Mas tudo bem. E passou para o próximo. Gente. Esse elenco é uma piada. Tá. Enfim. O próximo foi o Scooby. Achei o Scooby mais centrado na hora de votar. Do que o Eliezer que ficou enrolando. O Scooby falou. Ah. Eu vou na Alina. Ela já sabe os motivos. Foi curto e reto. Para uma pessoa que não está nem aí para o jogo. Foi bem fácil para ele. Tá. Depois a gente já passa para o PA. O PA. Ele foi na Maria. Falou que é por conta de afinidade. Tá. Ele. Acho que ele iria na Alina. Só que depois ele deu uma justificativa. Que ele não ia na Alina naquele momento. Porque depois as meninas poderiam das comadres. Votar nele. E aí ele foi na Maria. Tá. Depois a gente foi para a Bruna. A Bruna votou no Lucas. Falou que é por falta de afinidade. Gente. Essa menina. A Bruna. Ela vai votar no Lucas até o final. Até esse menino sair. Aí depois foi o Vini. O Vini votou no DG. Falou que chumbo trocado não dói. Aí o Tadeu falou assim. Ai chumbo trocado né. Aí ele falou. Aí foi e votou no DG. Gente esse povo. Eles são péssimos. Aí depois foi a Natália. A Natália em defesa da Alina. Ela falou que ia votar na Maria. Mas não era por nada demais. Mas ela ia votar para defender a Alina de ir para o paredão. Tá. Aí empatou entre o Lucas e a Maria os pontos. E a Jade teria que desempatar. Aí a Jade ela comeu o bumbum de Maria. Nesse momento que ela falou assim. Para mostrar que eu sou uma pessoa de confiança. E que eu não estou em cima do muro. Eu vou colocar Lucas no paredão. Aí ela só falou Lucas direto para o paredão. E olhando dessa forma. Falou desse jeito. Olhando na cara da Maria. Maria ficou com a cara no chão. Já estava no paredão o Lucas e a Nayara. Tá. E aí a gente já parte para a votação no confessionário. Essas pessoas que eu falei agora. Votaram aberto para todo mundo ver. E aí as próximas pessoas que foram sendo sorteadas. Elas votaram dentro do confessionário. A gente já começa com a Nayara. Nayara votou no PA. Ela falou que é falta de afinidade. Mas gosta muito do rapaz. Enfim. Depois a gente passa para o Lucas. O Lucas falou que votou no Abravanel. Gente eu amei. Eu amei. Porque eu achei que o Lucas ia votar na Bruna. Ele falou assim. Gente. Eu estou votando na Bruna duas semanas. Mas eu. Por uma questão de. De estratégia de jogo. Eu vou votar no Abravanel. Porque eu acho que ele tentou me prejudicar. Num trem lá que eles fizeram. E aí ele votou no Abravanel. Primeiro a votar no Abravanel. Gente. Já estava torcendo para o Lucas votar no Bate e Volta. Porque ele teve coragem de votar no Abravanel. Aí depois a gente passou para a Bárbara. A Bárbara. Lá dentro do confessionário. Votou no DG. E aquelas minas do Lollipop. Foi uma atrás da outra. Votando no DG. Ai. Eu não gostei das assustes dele. Eu não sei quando ele está brincando. Quando é piada. Quando é ironia. Entendeu? E votaram no DG. Elas falam que elas não combinam a voto. Elas só explanam uma para a outra quem vai votar. E aí uma outra. Você decide. Amiga. Eu vou votar em fulano. Mas você decide. Gente. Elas acham que a gente é otário, né? Que elas não combinou. De votar nesse cara. Enfim. Aí a Bárbara votou no DG. Olha para você ver. Todas no quarto Lollipop. O Arthur votou na Maria. Para tentar se defender. Tá? A Lina. Voltou. No PA. Por falta de aproximação. A Laís. Ela votou no DG. Aí começam as meninas do Lollipop. A Laís votou no DG. A Slow votou no DG. A Maria votou no DG. Não. Elas não combinaram, gente. Todo mundo foi uma pessoa só, né? Aleatoriamente. E a Jessie votou no PA. No final das contas ficou o DG. A Nayara. O Lucas. E o Arthur. E aí a gente já passa para o bate e volta. Gente, o bate e volta é aquele mesmo bate e volta de sempre. Toda semana é a mesma coisa. Só muda o patrocinador. Enfim, né? Aí na prova do bate e volta era a prova da Neuza Ogina. Chama a Neuza. Neuza. Neuza Ogina. Aí foi a prova da Neuza Ogina, tá? Era aquela prova de três fases. Você tinha que achar o número certo. Você passava para a próxima fase. É igual as outras, minha filha. Só muda o patrocinador. Enfim, aí começou a prova. A primeira a sair da primeira fase, eu estava torcendo para o Lucas. Eu falei assim, Lucas, sai, Lucas. Sai, porque esse povo vai ver a Bravalândia ruir. E vai ser maravilhoso. Estava torcendo para o Lucas não entrar para o paredão. Porque eu acho que o mais fácil de tirar ali, se ele caísse, ele ia vazar. Então, assim, estava torcendo para o Lucas voltar. Para um dos três ele sair. E eu, sinceramente, estou torcendo para o Arthur ficar. O Arthur. E talvez a Nayara. E eu acho que se o DG saísse, ia ter um baque muito forte, assim. O pessoal ia falar assim, nossa, o cara que prega tanto amor. Prega tanto... Um jogo flair play. E essas coisas assim. Saiu? Hum, acho que não está bom aqui para a gente. A primeira fase, os números certos eram o 4, o 7 e o 12. O primeiro a sair para a segunda fase foi o Lucas, tá? Depois a gente teve a segunda fase, foi a Nayara. E por último, passou para a segunda fase, foi o DG. Aí, na terceira fase, o número certo era o 32. O Lucas... Demoraram, demoraram, tá? Para conseguir. O Lucas conseguiu. Foi lá no 32. Ele fez o popar lá na hora que estava comemorando. Ainda deu uma piscadinha, porque ele é o barão da piscadinha. O barão da piscadinha foi e conseguiu voltar. Então, ele saiu do paredão. Está no paredão agora para a votação essa semana. Nayara Zevedo, Douglas e... Arthur Aguilar. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu like. Segue lá no Instagram. Brenda Cansada. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau! Quem vai ficar, quem vai sair, eu não sei.